Até que, ó, tem um sonho, velho. É o Kajian com uma M4. Ele vai abrindo, tentando, né, dar atenção pro cara da montanha. Mal sabe ele, ó. Ó, enfileirou os dois. Meu Deus. E olha aí, ele tá de 5'7". Ele caiu. Calma. Hum, sim, pô. Vazou, 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 velho. Vazou, sim, pô. Virou 3x3. Toda vantagem que a herói que tinha acabou na mão do Simpl, velho. Ele é demais, né, velho? Ele é demais. Ô, ô. Cai, perfeito. Cai, sushi. Meu, mais uma 5'7 só cabecine, tigrão. Tem várias, né? É. Só que essa é a case, né? É. Olha o Simpl, já deu a volta. 1x2. Será que ele traz? Estão defusando. Bracinho. Ele trouxe, ele trouxe. E ainda glofou. E aí, ele joga pra galera. Olha aí, ó a cara dele, ó. Ó a cara dele. Mais um dia normal pra ele, ó. Ó. Opa! Olha aí, tirou um abafador. Pra escutar a torcida, hein, velho? Caramba! Não é falta isso, velho Vamp?